Música Eu entrei na banda Mirim, eu tinha 12 anos. Na verdade, quando a gente entra, a gente escolhe o instrumento. Mas se tiver o instrumento, porque tem muitas crianças, então se tiver o instrumento que você deseja tocar sobrando, você vai e toca. Mas se não tiver, você pega o instrumento que tiver. Música Meu nome é Gabriel, tenho 11 anos. Sou da banda Mirim, vou fazer 5 anos na banda Mirim. Eu gosto muito de música. Música Eu gosto muito de música. Música A CIDADE NO BRASIL